Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nesse dia aqui 29, né? 29 de junho de 2022, a nossa décima terceira semana do Tempo Comum. É nossa quarta-feira, Viva de Coriezo, Percor, Maria. Hoje, o Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo de 28 a 34, é o Evangelho onde Jesus, ele pulsa ali demônios, né? Na região dos Gadarenos, dois homens que estavam possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos, e eram violentamente, então, jogados pelo caminho, né? E depois, então, ele expulsou os demônios, os demônios, então, suplicaram para que eles possam entrar aqui, então, numa manada de porcos, né? No versículo 32, no 31, 32. E os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se a monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. O que significa isso? O que significa isso? Eu achei aqui, na Catena Áurea, né? Na homilia em Mateus, de São João Crisóstomo, na homilia 28, 3. Ele fala que os demônios mataram os porcos, porque em todos os lugares procuram entristecer os homens, alegrando-se com a sua perdição. O que o demônio quer, o que o demônio tem prazer, é de nos deixar tristes. E olha, que o demônio, ele joga na nossa cara o pecado, o pecado que a gente cometeu. Talvez você fez alguma coisa errada, talvez alguma coisa está no seu coração que te deixa triste, e o demônio, ele ainda faz pior ainda, ele te deixa mais triste ainda, e ele se alegra muito com a sua perdição. Com a sua perdição. A magnitude do dano aumenta a fama de quem a provocou. Olha aqui, São João Crisóstomo, a magnitude do dano, ele faz perder alguém, ele faz entristecer alguém, você pode ter certeza que a sua fama aumenta, aumenta muito mais. O fato foi divulgado por muitos, pelo que tinham sido curados pelos proprietários dos porcos e pelos pastores, assim continua o evangelista. Os pastores fugiram, indo à cidade, contaram tudo que se tinha passado com os processos do demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, mas quando seria digno adorá-lo, admirar seu poder, despediram-no. Despediram-no, sim. Não, vai embora, a gente não quer que você fique mais aqui na nossa região, mas por que isso? Admiremos-nos, pois, a mansidão de Cristo após ter exercido o seu poder. Não resiste àqueles que, depois de terem recebido o benefício, despedem-no, mas recua e abandona aqueles que se declaram indignos de receber a sua doutrina, deixando como doutores para ensina-lhes os que tinham libertado da possessão do demônio e os pastores, os porcos. Deus, despediram-no Jesus, não quiseram. Quantas vezes na nossa vida, Deus, Ele não tem absolutamente nada com os seus problemas, Ele não tem absolutamente nada, Ele nos deixa totalmente livres para a gente escolher e às vezes nós escolhemos vários caminhos totalmente tortuosos, porque é a nossa culpa, porque é a minha culpa, eu que escolhi e aí então a gente coloca a culpa em Deus e a a primeira coisa que a gente abandona, a primeira pessoa que a gente abandona diante dessa situação é a igreja e Deus. Primeira, mesma coisa aqui, o Senhor faz um bem, pulsa os demônios e Ele expulsando tem algum prejuízo, porque os demônios entraram nos porcos e precipitaram ladeira abaixo, tem algum certo prejuízo ali, né? E aí então, o Senhor também dá a cura, mas às vezes tem um certo prejuízo, nesse momento a gente tem que sofrer, a gente sai sofrendo, né? Mas mesmo assim, as pessoas não entendem a dinâmica espiritual, não entendem o enredo espiritual que está cercado por tudo isso e aí então a primeira coisa é, pra mim Deus não serve, pra mim a igreja não serve, porque Deus fez isso e que a igreja é assim. Dite feito, até hoje, não só com Jesus, mas até hoje conosco. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso e Eterno, ele intercessão de São Xabel, São Padre Pio, Santa Teresinha, do Menino Jesus e o Coração de Maria, que o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós,